Três em cada quatro pessoas traficadas aqui no Brasil são mulheres, crianças e adolescentes. Foi o que apontou uma pesquisa divulgada hoje aqui em Brasília, feita pela Secretaria Nacional de Justiça, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O estudo é o primeiro realizado sobre o tema no Brasil e reúne dados sobre a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas na área de fronteira. Tráfico de pessoas é o crime de recrutar, transportar e alojar pessoas com o uso de ameaça, força ou engano para exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos, por exemplo. O diagnóstico sobre tráfico de pessoas na região de fronteira apresentado nesta sexta-feira mostra que mulheres, crianças e adolescentes são as principais vítimas. Entre as denúncias apresentadas de 2007 a 2010, o grupo representou três de cada quatro pessoas traficadas. Os motivos mais frequentes são a exploração sexual e o trabalho escravo, mas o estudo identificou outras modalidades. Vítimas são obrigadas a pedir esmolas ou a trabalhar em serviços domésticos. O diagnóstico sobre tráfico de pessoas é o primeiro estudo sobre este tipo de crime nos estados brasileiros que têm fronteira com outros países. O objetivo do levantamento é fornecer dados que vão orientar ações e políticas de prevenção, assistência às vítimas e repressão ao crime. O crime de tráfico de pessoas é um crime que eu poderia chamar de subterrâneo. Ele é um crime de difícil detecção e que dificulta profundamente as autoridades policiais e os órgãos de investigação e de repressão do Estado poderem atuar. O próprio tráfico não está colocado na agenda política e da sociedade. Todos esses fatores levam a uma subnotificação e quando há subnotificação, você efetivamente acaba não podendo apurar nem punir esses delitos. Então, esses dados são muito importantes para orientar as ações do Estado, as ações da polícia, as ações do Ministério Público.